Alô, alô, queridos! Bem-vindos a mais um vídeo neste canal. Bem-vindos à Vida de Tatá. Hoje temos a participação especial da Escada e tá tudo bem. Em saudade que eu tava de gravar uma rotina capilar aqui pro canal. E não apenas eu estava com saudade, meu cabelo está com saudade de uma rotina capilar digna. Porque ele tá assim, ó, sofrido, ele tá desgastado. Se você é inscrito aqui no canal e tem acompanhado tudo direitinho, você viu que eu estava na Europa. E eu sempre ouvi dizer que a água da Europa não é assim gentil. Com o nosso cabelo, com o negócio do fio, entendeu? E eu falei, ah, não, eu tenho fé. Eu tenho fé que a água vai negociar. E a água não negociou. Ela fez um estrago no meu cabelo que já estava muito, muito frágil. Meu cabelo é descolorido e recolorido e piriri pororó. E tava precisando de muito cuidado. Eu não levei tantos produtos assim. Eu levei a máscara da Keraziz, mas não fiquei usando, porque chega lá na hora, um banheiro é pequeno, um negócio aqui. Aí você tá cansado, você não quer ficar lavando o cabelo, não tem secador, enfim. O cabelo que já estava, assim, triste, voltou mais triste ainda. Vou mostrar pra vocês. Mas antes, preciso que você que não é inscrito neste canal, se inscreva aqui. Este é o canal da Vida Crespa Descomplicada. Eu sou a Tatá, você é muito bem-vindo. E eu falo muito de cabelo crespo, a gente fala de beleza, fala da vida no geral. Tem vários vlogs rolando aí também. Espero que vocês estejam gostando. Acompanhem tudo, porque tudo aqui é a vida de Tatá, entendeu? Deixa o like nesse vídeo também, porque é importantíssimo. E bora lá, que é hora da realidade. Meu cabelo está no pré-poo. Eu fiz um pré-poo com a maionese capilar da Scala. Não porque é a minha favorita, não porque era o que estava ali, entendeu? Então, é o prático. Meu cabelo está num nível de ressecamento jamais visto. Ele está muito quebradiço, assim. Acho que ele está mais quebradiço agora do que quando eu fiquei loira, toda loira platinada, sabe? Está muito sofrido mesmo, assim. E, ó, ele está nessa cor. Saiu completamente a tintura que estava. Enfim, ó. Parece até que está bonito, assim, né? Por conta do pré-poo. Então, o que a gente faz? Vamos umedecer o cabelo sem retirar por completo o pré-poo e aplicar o shampoo. E aí, eu quero um shampoo que tenha uma ação reconstrutora, mas que não deixe o meu cabelo super rígido e sem maleabilidade. Então, vou usar esse shampoo aqui, da Keraziz. Ele é o shampoo dessa linha reparadora aqui, da Keraziz. Keraziz tem produtos de altíssima qualidade. Eu uso sem medo. O meu favorito ainda é o vermelho, mas hoje eu acho que eu estou precisando desse aqui, porque o outro é gentil demais. Embora o meu cabelo esteja ressecado, ele também precisa da força. E esse daqui dá uma fortalecida legal no meu cabelo, tá? Já tem resenha aí no canal do shampoo e do condicionador dessa linha. Então, vamos lá aplicar. Como tem sido dias difíceis para o meu cabelo, como eu já falei, e ele está desbotado, hoje a gente também vai tonalizar. Não sei se vou fazer na ordem certa, não sei se faz sentido. Mas é o que vai ter aqui, vocês acompanhem, que eu sei que vocês gostam das rotinas aqui, que são meio caóticas. Mas no final elas funcionam, então bora para o shampoo. Meu protetor solar vai começar a escorrer todo pelo rosto, tá? Mas faz parte. Às vezes algumas pessoas me perguntam se eu acho que escala funciona para o cabelo. E eu acho que escala funciona para o cabelo. Não tenho muito essas coisas, não. Mas, por exemplo, no estado que o meu cabelo está, hoje aqui, eu acho que se eu usasse um escala como tratamento, ele não funcionaria. Entendeu? Então, há momentos e momentos. Se o seu cabelo está virgem, sem muito ressecamento, sem muita quebra, nossa, escala vai ser maravilhoso. Vai condicionar, vai ser legal, vai deixar macio. Agora, se o seu cabelo está em um estado um pouco mais crítico, eu acho que não vai funcionar, tá bom? A minha opinião é essa já. Aproveitando que está todo mundo aqui, gente, minha raiz está grande já, né? Não tinha visto isso, não. Eu priorizo sempre a raiz, mas eu vou passar shampoo assim, no fio, porque hoje a gente também vai tonalizar e as cutículas precisam estar mais abertinhas. Cabelo devidamente enxaguado e hoje eu senti que esse shampoo deu uma leve aspereza no fio, só que o cabelo já está áspero, né? Não posso nem culpar o shampoo, o shampoo nem tem culpa. E aí, o que a gente vai fazer agora? Vai tonalizar, tá bom? Já tem um vídeo aí no canal, tá? Com essa misturinha que eu faço, que fica dessa cor aqui. Já tem aí no canal. Vou deixar o vídeo linkado em algum lugar. E hoje eu estou levando tão a sério o retoque que eu não passei uma máscara fraquinha. Não misturei com uma máscara fraquinha os tonalizantes, sabe? Eu misturei com essa máscara aqui, que não é uma marca que eu conheço, mas promete resistência e tal, né? Então, assim, mal não vai fazer, né, meninas? Eu acho, galera, era a galera. Então, eu vou dividir o cabelo e hoje eu estou rebelde. Hoje eu vou começar a tonalização pela frente, porque, cara, o bom desses tonalizantes da Cavaleão é que eles já dão uma boa amolecida no cabelo, sabe? E meu cabelo está usando de toda amolecida que ele puder receber. É importante ter luvas, tá? Porque essas máscaras tonalizantes mancham a mão. Daí não é o que eu quero hoje. Vou fazer rapidinho aqui com vocês, porque já tem vídeo detalhado aqui e tal, né? E aí, depois você vai lá e assiste, tá? Vou espalhar com as mãos. Acho que vai ficar bem claro esse vermelho, né, galera? O que vocês acham? Ah, mas eu vou deixar assim mesmo. Aí, depois que eu espalhei assim com as mãos, pego uma escova, um pente e desembarassa o cabelo assim, ó, pra espalhar melhor o tonalizante. Meu cabelo tá bem embarassado, então acho que vai me dar um trabalho assim, sabe? Então, se você puder desembarassar o cabelo no pré-pull, que é uma coisa que eu faço de vez em quando, também ajuda. E aí, galera, acho que não vai dar certo. A minha técnica hoje não, meu cabelo tá muito embarassado. Olha isso. Mesmo começando de baixo assim, ó. Vou deixar quieto, hein? Voltei aqui após vários minutos com esse tonalizante aqui na cabeça. É hora de enxaguar. E agora sim, eu vou passar pro tratamento. Espero que tenha pigmentado legal. Vamos ver. Vamos ver. Enxaguei. Vamos ver o resultado juntos. Mas antes, eu vou mostrar a máscara que eu vou usar pra vocês. Porque eu acho que meu cabelo tá precisando de drogas potentes. Não tá dando pra ver, mas eu vou colocar uma imagem aí pra vocês. Essa é a máscara da Kerastase Nutritive. Faz um tempo que eu comprei e ela permanece lacrada. Vocês acreditam? Ela vem escrita aqui que é pra cabelos ressecados, muito sensibilizados e grossos. Não sei se meu cabelo tá grosso, mas sensibilizado e ressecado, com certeza ele está. Então vamos lá, ó, vamos abrir ela aqui. Eu nunca usei uma máscara da Kerastase, então é um grande momento na minha carreira, tá? Vou até pegar uma espátula em homenagem a vocês, que ficam assim, desesperados, desesperados. Porque enfiam a mão no pote. Vamos ver, gente, vamos ver. Vamos ao momento da revelação da cor, pra gente ver se fez bastante diferença. Olha essa cor, esse cabelo! Gente! Tá 100% vermelho o cabelo. Olha isso! Gente, que doideira! Caramba! Que doideira! Eu acho que eu nunca tive cabelo dessa cor, será que eu já tive? Tô passada, não sei o que eu sinto ainda. Vamos aplicar a máscara. Vem com um negócio tampando aqui, ó. Tá vendo? Deixa eu diminuir a luz pra gente ver melhor. Gente! Super consistente, ó! Super consistente, caramba! Ela vem escrita aqui pra aplicar uma ou duas nozes nos cabelos previamente lavados e enxutos, então não preciso aplicar mais água. Massageando no comprimento e pontas, deixe agir entre 5 a 10 minutos, enxaguar abundantemente. Eu tô muito ansiosa, esse momento é meu. Quando eu vou comprar uma máscara nesse valor aqui, eu só penso, eu mereço esse cuidado. Porque eu mereço, realmente. E você também merece, tá? Vamos ver se realmente eu mereço, né? Tem que ser um negócio assim, altura, que também não sou nenhuma palhaça. Eu peguei essa quantidade de creme e vamos ver o quanto que vai render, tá? Ó, vou pegar um tanto assim. Não consigo usar igual os cabeleireiros, tá, gente? O cabeleireiro pega um tanto assim e passa no cabelo inteiro da pessoa. Eu não tenho esse dom. E eu ainda acho que se meu cabelo tivesse mais molhado do que úmido, eu sentiria melhor a máscara, sabe? Não sei porquê. Já acabou da espátula, tá, gente? Não funcionou. Pra mim não funciona, eu tenho que usar mais. Então, galera, eu tô preferindo me descer, tá? Não senti, nossa, que máscara que desmaia. Não senti isso. Mas pra desembaraçar tá sendo bem legal, que é uma coisa interessante. E aí, eu quero ver o quê? O resultado. Olha isso aqui. Até a outra lá que era super emoliente. Gente, não fiquem muito tempo sem lavar o cabelo, sabe? É só isso que eu tenho pra dizer. observações sobre a máscara, tá? Nesse estado do meu cabelo, nesse momento do meu cabelo, ela não foi desmaiadora, mas ajudou muito a desembaraçar e eu sinto uma super diferença na textura. E eu acho que, assim, essa quantidade que eu passei, se você tem o cabelo mais fino, pesa. Tanto é que é pra cabelo grosso, né? Vou deixar mais uns cinco minutos tranquilamente e aí a gente já enxágua. Eu acho que nem precisa de condicionador que eu sinto meu cabelo já bem selado. Mas vamos ver, o cabelo precisa de tudo que ele puder receber hoje, né, galera? tá até murcho, pobre. Vou enxáguar aqui o cabelo, mas antes eu queria mostrar pra vocês a quantidade de cabelo que caiu. Olha isso aqui. Pode ser porque eu estava há muito tempo sem lavar, mas pode ser também porque o cabelo tá quebrando e a era careca. Vem aí, tô brincando. Vamos enxáguar. Enxaguei aqui o cabelo e, galera, sensorialmente, parece que tirou toda aquela sensação de que meu cabelo ia desmanchar a qualquer momento. Eu tô bem empassada. Tô bem empassada. Eu sinto que o cabelo tá bem seladinho e tudo mais, mais eu quero passar condicionador. Como a gente pode ver, não foi uma máscara que desmaiou meu cabelo, mas estruturalmente me ajudou a usar o condicionador da Keraziz, tá? Essa máscara é pra quando o seu cabelo, assim, tá muito podre, porque ela vai dar uma reestruturada e isso era exatamente o que eu tava precisando. Eu tô bem... bem empassada mesmo. E o cabelo tá macio, gostoso. E como eu falei, não tá mais com aquela sensação... É como se tivesse dado uma leve encorpada, assim, não encorpada da reconstrução, porque a encorpada da reconstrução... Aquela encorpada do óleo, sabe? A encorpada do óleo. Gostaram? Pois é. Vou passar um condicionadorzinho, assim, mais nas pontas mesmo. Ele tá um pouco revoltado, porque ele tem uma consistência de máscara. E eu não vou ficar assim nem um minuto. Eu só vou passar e já vou enxaguar. e já vou passar. Voltei aqui depois de um tempão. Eu passei aquele Serum. É um Serum Redensificador da Mandy. Não sei onde foi parar. Perdi. Mas eu passo ele e eu deixo ele no cabelo ali por um tempo, porque eu acho que ele sempre meio que não conversa com os cremes de pentear, sabe? Ele é meio denso. Então eu deixo o cabelo dar uma boa absorvida pra depois eu fazer a minha finalização normal. Meu cabelo tá extremamente macio. na hora que eu passei ele o cabelo não tava macio. Mas o cabelo agora está extremamente macio. O que é uma doideira, tá? O creme que a gente vai usar é esse querido aqui que eu já usei, tá, gente? Não saiu resenha aí no canal. Mas eu usei ele uma vez e meu cabelo ficou assim, ó. Perfeito. Então hoje eu acho que é isso que o meu cabelo precisa. Mas se vocês quiserem uma resenha separada comenta aqui abaixo que eu vou... Posso fazer. O que vocês acham? Sei lá. Ele é um avocado cream da Soul Power. Amo Soul Power. Antes de finalizar propriamente, eu tô usando esse spray engrossador da Tio Nacho. O que eu tô achando? Não sei. Porque eu comprei e comecei a usar. Fui viajar e deixei ele aqui. Eu queria o da Carol Quioco, mas aí tava fora do meu orçamento. Acho que eu vou comprar ele de novo. Não sei. Eu gostei. Gostava bastante dele. Esse daqui ele tem geleia real com capilgross e extrato de origem natural que aumenta a espessura do cabelo e evita a queda. Esse tônico a gente aplica duas vezes ao dia sobre o cabelo molhado ou seco diretamente sobre a raiz do cabelo cobrindo todo o couro cabeludo. Fica confuso, né? Parece que é pra aplicar no cabelo, mas aí depois diz que é pra aplicar no couro cabeludo. Mas enfim, vou aplicar no couro cabeludo aqui, tranquila. Só um comentário que eu gostaria de fazer que é o seguinte, eu tirei aqui a toalha do cabelo e eu não esperava que o meu cabelo estivesse assim. Parece que eu finalizei, gente. Tá uma doideira! Meu cabelo não tava assim por esses dias. Eu acho que ele foi recuperado. É óbvio que eu preciso fazer mais tratamentos, né, gente? Quando o meu cabelo tá assim, meio frágil, meio assim, a estrutura tá meio querendo chorar, eu gosto de usar um silicone, porque eu acho que ele dá, ajuda a... Não sei, eu gosto de usar um silicone. Então eu vou umedecer o cabelo bastante, mais pra molhar mesmo e vou usar esse querido aqui que também é da Kerastase. Uma nova fase em minha vida. Ele é da Kerastase e ele tem silicone, só que é muito leve assim, tipo... Então ele não vai pesar o cabelo, não vai atrapalhar na finalização, mas pelo contrário, tá? Assim, outra coisa que eu diminui bastante foi o uso do secador não tava usando e hoje a intenção era não usar. Mas agora são sete horas da noite, tá tipo 15 graus. Eu vou usar, mas acho que eu vou usar com a touca difusora porque eu acho que o cabelo fica menos agredido. O que vocês acham? Ó, tá vendo? Ele é bem líquido. Ó, tá vendo? Vou passar bastantão assim do cabelo todo. Vou deixar vocês verem a textura. Eu nem lembro mais qual que é, tá? Ah, é assim, ó. Peguei muito, né? Parece mexinha. Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto